Ok, eu sei que fiz maldade mostrando aquela delícia, mas antes dos pratos, vamos apresentar o espaço. Seja bem-vindo ao Bora Bora. Não, não estou falando da famosa ilha da Polinésia Francesa, mas sim deste restaurante, que se inspirou nela para criar um espaço super descolado e concorrido, bem em frente à Praia dos Carneiros. Fundado em 1999, ele acabou virando um ponto turístico daqui. Sejam bem-vindos ao Bora Bora, uma estrutura bastante grande para atender todos vocês, com camas, com redes, com espreguiçadeiras, algo bem amplo, e a nossa especialidade aqui é frutos do mar. Então a gente está pronto aqui para servir-los e melhor atendê-los. Agora sim, pode preparar o babador, que eu vou falar das comidas daqui. Eu vou sugerir uma entrada de ceviche de coco, com mangas, com ceviche, como se fosse um ceviche vegano. Se prepare, que agora vamos ao prato principal. O prato que mais sai, que é bastante da água na boca, quando você fala desse prato, que é o grelhado de frutos do mar. Ele é bastante servido, ele vem com lagosta, com polvo, com camarão, ele vem com lula. É um prato que é muito delicioso, só de ver já dá água na boca. Quer comer bem, quer servir a família, quer conhecer a especialidade de frutos do mar, vem para o Bora Bora, nós estamos te esperando e o paraíso é aqui.